Ontem, dia 9 de setembro, foi todo mundo pego de surpresa com a decisão do Thiago Leifert em deixar a Rede Globo, né? Mais surpresa ainda foi ele ter conseguido fazer isso de uma forma amigável, aparentemente. Porém, ficou a grande pergunta, quem que vai apresentar a próxima edição do BBB? Será que é Ana Clara, Marcos Mion, Luciano Huck? Aliás, por falar em Luciano Huck, que estreia foi essa, hein? Pois é, era Domingão ou Zorra Total? Não, fica o questionamento, né? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook, nosso Instagram, custa nada e é de graça. E aí, muito boa noite, eu tô ao vivo... O apresentador Thiago Leifert, né, himself, ele mesmo, escreveu lá no Instagram um textão se despedindo da Rede Globo para poder alçar novos voos, né? O texto dizia o seguinte, abre aspas, Chega um momento na vida de todo jovem... Uau, você tem 40 anos, mas jovem, então tudo bem. Mas é o que não parece, né? 40 anos, tá válido. Que ele precisa sair da casa dos pais e encarar o mundo. Na minha vida pessoal, eu já, obviamente, passei por esse momento... Ah, tá, agora entendi. Meus cabelos, ou a ausência deles, não mentem, tenho 41 anos, casado e sou pai. Já na vida profissional, esse momento chegou... Em dezembro, vou me despedir da casa que eu amo. A ideia de mudar minha vida não é nova e comecei a discuti-la com a Globo ainda no ano passado. Como não havia pressa nenhuma, combinamos de nos falar de novo, perto do fim do meu contrato. Recentemente, após uma nova conversa e com a ideia totalmente madura, comuniquei a Globo minha decisão. São quase 16 anos como funcionário. Foram 9 anos no esporte, começando no Sport TV, cobriu uma Olimpíada e 3 Copas do Mundo, fecha aspas. A gente separou só um trechinho aí desse texto que ele publicou, que é imenso, mas que tá lá no Instagram do Thiago, né? Vamos lá conferir depois. Ele falou dos programas também, que ele participou na Globo, falou lá do pai, né? Que trabalhava na Globo desde os anos 80. E que desde sempre, os planos dele sempre foram de trabalhar também nessa mesma emissora, né? Obviamente, não estou hoje todo jornalista, né? Claro. Eu já comentei aqui no canal que é meio nítido também quando ele tá no esporte ou naquele programa lá que ele apresentava, né? Que passava quase de madrugada sobre videogame e não sei o que, né? Acho que era 01, uma coisa assim. E quando ele tem que apresentar alguma coisa mais voltada ali pro entretenimento, né? E eu não falo isso como uma crítica também não, tá? Porque essas coisas, né? Realmente acontecem, né? Tem assuntos que a gente gosta mais, fica mais empolgado, né? Acaba se empolgando ali um pouco mais. Aliás, vocês não sabem o sacrifício que foi pra mim ter que comentar o No Limite. Foi na força do ódio, mas foi. Então eu não julgo. Thiago, eu sou a última pessoa que vai julgar. Enfim, lá no finzinho do texto, ele fala também que vai apresentar o The Voice pela última vez, abre aspas. Primeiro de tudo, vamos fazer um The Voice Brasil todo diferente e cheio de dinâmicas novas para comemorar essa décima edição, a minha última, que já começamos a gravar e está espetacular. Vou ter bastante tempo pra me despedir de todo mundo, agradecer e, obviamente, chorar como nunca, fecha aspas. Foi uma perda muito grande, né? Pra Globo, obviamente, até por ele ser um cara que consegue transitar em várias áreas diferentes, digamos assim, negócio ou não. Ele é muito talentoso, especialmente no atual momento de apresentadores, de reality que a gente vive, que é um pior que o outro. E não é que o Brasil não tem gente boa não, viu? É porque as emissoras em si, elas estão escolhendo muito, assim, pelos motivos errados. Fica nessa de, ai, pessoa famosa, ai, um milhão de seguidores, ai, não é só aberta não, viu? É fechada também, é Netflix também. Nossa, um desastre. Meu Deus, enfim. É, enfim, é outro vídeo que a gente fala, ele é recorre, né? Que o diga. Pois é. E olha que a gente adora essa brinda, né? Mas nem gostando, não basta. É, precisa de mais. Pois é, mas fica o grande mistério também no ar. Quem que vai carregar o BBB? Será que a Globo vai ter coragem de colocar na mão do Laclara? É o que eu acho que não seria uma má ideia, né? Ou vão colocar também o Marcos Mion. É, onde a gente sabe, o contrato do Marcos Mion vai até dezembro, né, desse ano, pra esse programa aí que ele tá fazendo no sábado, né? Então, são dois nomes muito fortes, vai saber. Na minha humilde opinião, a Ana Clara, ela tem um controle muito grande do ao vivo, né? Ela conseguiria apresentar sem grandes problemas, como ela fez no Rede BBB, né? Que foi da internet, aí depois virou um programa da TV, que passava ali de tarde, né? Mas, eu acho que o Marcos Mion, ele tem mais tempo de estrada. Então, as pessoas talvez se conectem mais com ele do que com a Ana Clara, né? A Ana Clara, ela estourou de verdade aí, lá, acho que foi no BBB de 2020, se não me engano. Ela já tinha feito outras coisas. Eu lembro que até na época lá do multishow, do multishow, não, do video show, quando ela participava, assim, ela nem era, ela apresentava, mas ela tinha tipo um quadrinho lá dentro do programa, né? E eu já vi, já falava, gente, essa menina é diferente. Essa menina tem uma coisa aí que, é, tem um talento aí, né? Essa menina aí, né? Pois é, mas foi, né, no BBB, na rede BBB da internet, depois da TV, que ela deu essa guinada aí na carreira. E assim, a gente também não pode esquecer que o faturamento do BBB, né, em anunciantes, é uma coisa gigantesca. Tem fila de espera pra poder anunciar no programa, né? É muito dinheiro envolvido. Essa é uma decisão, então, né, que não pode ser tomada, assim, meio que do nada, né? Pois é. Agora, além dos dois, ainda restam, dentro do entretenimento da Globo, André Marques e Luciano Huck. O André Marques, a gente já viu fazendo ao vivo, lá no The Voice Kids, né? E ele segura bem o ao vivo. O Luciano Huck, raramente, faz ao vivo. Inclusive, tá penando aí nesse programa de domingo, né? Que, obviamente, é uma coisa muito nova, né? Então, demora pra pessoa pegar no ritmo. Chamou o VT errado aí, quem assistiu, né? Se confundiu lá inteiro. Tá parecendo a Sabina, na final da Ilha Record também. Totalmente perdida. Mas é isso, né? Ao vivo, ele é bem diferente, né? É muito mais complicado. Programa gravado, você volta e faz dez vezes o mesmo VT, né? Quantas vezes precisava. E, ó, ao vivo não tem como. Ao vivo é ao vivo. E quantos ao vivos? O Luciano Huck, eu não lembro de ver ele fazer ao vivo, né? Talvez Criança Esperança, alguma coisa assim. Não sei. Não sei nem se aquilo foi ao vivo, né? Mas, enfim. E quanto tempo ele tem de apresentador, né? Ele veio lá da Band há mil anos atrás, né? Pra você ver. Isso não tem muito a ver com o tempo de estrada, não. Inclusive, aquele jornalista lá do Profissão Repórter, né? O Carlos Barcelos, ele odeia. Odeia fazer ao vivo. Ele não vai amar por nada nesse mundo. Escolha de cada um, né? Não é um demérito. Ninguém tem que ser bom em tudo também. A gente tem que parar e ficar com esse pensamento aí, né? É isso. Cada um é bom na coisa que é pra fazer. E tem gente que tem a sorte de ser bom em tudo. Enfim. O Boninho, até o momento, não disse nada. Até porque tá muito cedo também pra falar alguma coisa, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Quem que seria o nome ideal pro BBB? Eu vi gente falando até da Angélica. Imagina, nem da Globo, a Angélica não é mais. Tá lá no HBO Max já, né? E a Adriane Galisteu, hein? Na Fazenda. O que vocês acham? Ela é uma pessoa bem divertida. Eu lembro dos programas dela lá nas outras emissoras. Ela era bem divertida, né? Pode ser que ela surpreenda. Pro bem ou pro mal. Bom, vamos acompanhar. Antes de sair, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.